Os bancários das instituições financeiras públicas e privadas de Goiás decretaram na última quinta-feira uma greve por tempo indeterminado, que começa nesta terça-feira. De acordo com o Sindicato dos Bancários, a categoria rejeitou a proposta apresentada pela Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, de 6,5% de reajuste, mais abono de R$ 3 mil, por considerá-la muito aquém das reivindicações e sem garantia do emprego. E segundo o presidente do sindicato, a proposta não contempla a recomposição da inflação do período. Olha, os bancários estão reivindicando os seus direitos, é a data base da categoria, ou seja, nós estamos pedindo de aumento salarial em torno de 14,5%. A FENABAN, reunida com os bancários, com o Comando Nacional de Bancários, fez uma única proposta, a proposta essa de 6,5% de aumento, mais R$ 3 mil de abono. A proposta foi rejeitada em mês de negociação e também nas assembleias. Agora não tem prazo determinado para terminar essa greve? Olha, não. Em todo o Brasil, a greve começa amanhã. Ela é por tempo indeterminado. Aqui em Jatay, nós levamos essa proposta em apreciação na última quinta-feira. A categoria bancária de Jatay também não aceitou a proposta. E amanhã começa a greve e não tem prazo para acabar, só depois que o banqueiro voltar novamente a negociar com o bancário e fazer uma proposta justa. Durante esse período, apenas os terminais eletrônicos deverão funcionar nas agências. E aos usuários que necessitam diariamente dos serviços, resta agora recorrer aos meios alternativos. Olha, quem entra de greve é o bancário, mas os terminais eletrônicos, ele continua funcionando normalmente. Ou seja, se algum cliente tem um cheque para ser compensado amanhã ou durante o período da greve, o cheque vai ser compensado normalmente. Portanto, o cliente tem a opção de fazer o depósito nos terminais eletrônicos. Ou seja, nesse período, então, somente terminais eletrônicos funcionando? Somente os terminais eletrônicos funcionando, porque a compensação não para, ela continua normalmente. Então, os clientes, eu aproveito a oportunidade para avisar, a comunidade Jatay, as opções que tem para pagar sua conta de água, sua conta de luz, seu boleto bancário, é estar usando os terminais eletrônicos dos bancos e os canais alternativos, que são as lotéricas, os correspondentes bancários. Nas lotéricas, o cliente da Caixa Econômica Federal, ele consegue fazer saque e fazer depósito até R$ 1.500. Nos correspondentes bancários, nos caixas aqui, ele consegue fazer saque e depósito até R$ 1.500 e pagamento de boleto de outros bancos até R$ 500. Já nas lotéricas, pagamento de boleto de outros bancos é até R$ 700. Isso dentro do vencimento. Isso. De alguma forma, esses usuários das agências podem ficar prejudicados durante esse período? Olha, nós sabemos que greve, ela atrapalha e muito a vida de todo mundo, principalmente dos usuários do sistema financeiro. Mas não tem outra alternativa. Infelizmente, a categoria bancária, ela é empurrada para a greve, né? Porque nós, numa negociação onde o patrão vem e faz uma única proposta, está empurrando o bancário para a greve. E proposta rebaixando o salário, nós não podemos aceitar. Tendo em vista que o sistema financeiro, mesmo com essa dificuldade que está o país, mas ele mantém seus lucros exorbitantes. E lucro esses graças ao trabalho, ao esforço da categoria bancária. Isso. Resta um pedido à população que tenha paciência durante esse período, né? É, gostaríamos de contar com a compreensão, como sempre, né, eles têm nos entendido. E esperamos que dessa vez a greve seja rápida, que o banqueiro, o mais rápido possível, esteja chamando o bancário para negociar.